Olá, seres de Luiz. Como é maravilhoso poder estar com vocês mais uma vez. Vamos praticar uma meditação de cura do universo, cura da nossa alma, das nossas enfermidades, de todos os nossos corpos, o corpo mental, emocional, corpo físico. Vamos fazer essa meditação relaxando a nossa mente. Sente-se ou deite-se em uma posição confortável. Se desejar, deixe sempre um copo com água para que essa água seja transformada em remédio salutar para as suas necessidades mais íntimas, que ninguém sabe, mas você sente. Talvez, nem mesmo você saiba o que sente, mas está lá. E isso também será tratado. Eu aconselho a você que, se tiver fones de ouvidos, os coloque para obter o efeito de áudio 8D completo. Feche os olhos. Relaxe os ombros, as pernas, os braços. Relaxe completamente o corpo. Faça três respirações profundas. Perceba as batidas do seu coração. E sinta-se mergulhado dentro do seu coração. Visualize, então, no seu coração, uma chama de três cores. A esquerda está a grande chama rosa, que é a manifestação do amor universal. Ao centro está a poderosa chama dourada da sabedoria espiritual sobre o plano material. Finalmente, à direita, está a poderosa chama azul, que é a expressão do poder divino que age sobre o plano material. A divina presença em você manifesta-se nessa chama. Ela nos mantém ligados e conectados uns aos outros. E é por meio dela que juntos nos tornamos um. Veja-se agora, em um lindo e amplo jardim. um lugar divino que você está em total segurança. Perceba que seres de luz se aproximam de você. Seres de sua confiança. entre eles se encontra o seu anjo da guarda. Eles lhe convidam a formar um círculo. E você dá as mãos a dois seres de luz. Neste momento, Neste momento, as chamas de todos os corações se fundem em uma só chama. E você com profunda emoção percebe que sua vibração é a mesma da daqueles seres iluminados, Téu realizados. Mantenha-se nessa vibração de paz, de segurança, de serenidade, tranquilidade, enquanto eu pronuncio a grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus flua a luz às mentes dos homens, que a luz desça à terra do ponto de amor do coração de Deus flua a amor aos corações dos homens. Que Cristo volte à terra do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens o propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos raça dos homens que se realize o plano de amor e luz e que se feche a porta para o mal. Que a luz do amor e o poder reestabeleçam o plano divino sobre a terra. da terra. Visualize agora a miniatura da terra no centro do círculo recebendo os raios de luz que saíram de todos os corações em sua direção envolvendo todo o planeta. Energias de amor paz e alegria. Atingindo todos os pontos do planeta que necessita de luz. Continentes da terra são inundados com a luz e o amor neste momento. você pode levar essa luz e esse amor aonde desejar pois a sua energia de amor ali estará sanando e restaurando envolva sua casa seus familiares seus amigos cada lugar que deseja cada ser que deseja entregando para cada um esse amor e essa paz vá vá onde quiser e leve esse amor e essa paz por dez minutos e e Amém. 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 Com profunda gratidão, se dispersa dos seres de luz que participaram com você nesse momento divino, tendo a certeza, eles sempre estarão disponíveis, sempre que você precisar, para todos os círculos de luz que você queira fazer. Voltamos suavemente, repousando em nosso coração, que agora palpita como o ritmo benevolente do som dos anjos, ondas de amor, de paz e de alegria se fazem presente em todos os lugares e para todos os seres que você levou às chamas rosa, dourada e azul. Inspire profundamente agora e solte o ar lentamente pela boca. Agora repita comigo, eu sou uma unidade de luz, eu sou uma unidade de amor, eu sou uma uma unidade de paz, eu vivo à luz, eu sou luz, eu sou luz. Rezemos juntos agora a oração de São Francisco. Senhor, faça de mim o instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, onde houver desespero, esperança. Onde houver dúvida, fé. Onde houver trevas, luz. Onde houver tristeza, alegria. O mestre divino, fazei com que eu procure consolar mais que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado, pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Inspirando e expirando, lento e suavemente. Retornamos agora, conectados e carregados com amor, paz e alegria. A paz divina permanece na terra. A paz divina permanece no seu coração. A paz divina permanece no seu coração. Amém. Amém. cl아래 Moná. Amém. Se inscreva-se nos homelette. Amém. 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 Amém.